E aí galera, aqui estou eu, mais um vídeo, número 32. Hoje eu vou responder mais umas perguntas e vou tentar gravar logo depois já outro vídeo pra vocês. Eu vou começar, adiantar como vocês estão, vocês estão bem? Espero que sejam todos bem, eu tô bem com a minha camisa do Lê. Despicable Me, que meu host me deu, deu um solto no meu host, ele foi pro Universal Studios, ele não me chamou, mas ele trouxe uma camisa pra mim. Então, uma aqui é as perguntas. Perguntaram a Bárbara, se eu não me engano, que perguntou como são as comidas dos Estados Unidos, porque ela ouviu falar que é muito comida industrializada. Bom, eu mostrei mais ou menos um vídeo aí falando sobre as comidas e realmente, tem muita comida pré-pronta aqui e infelizmente eu como muitas delas, porque eu não gosto de cozinhar. Eu espero que o áudio esteja bom, porque eu apoiei o tablet num negócio aí, não sei se vai ficar bom, mas... As comidas industrializadas é comida que enche a barriga e não te dá nutrientes, vitamina, tudo que você precisa. Então, a comida é só pra te encher, pra dar aquela satisfação de que você comeu. Mas não são saudáveis. Aqui tem muita comida pronta, mas também tem muita comida saudável. Vai de cada pessoa fazer sua alimentação conforme a sua preguiça de cozinhar, conforme a sua vontade de estar saudável. Eu sou meio uma mistura de cada, eu sempre procuro estar me alimentando bem, mas também tem meus momentos de... Ah, não quero cozinhar, não gosto de cozinhar, na verdade. Porque no Brasil, na maioria de nós, ou alguns de nós, tem pessoas em casa que cozinham, cozinham. E muitas pessoas também não gostam de cozinhar, como eu, não gosto. Gosto de fazer sobremesa. Então, aqui tem comida, a comida é pré-pronta. Eles têm muito nuggets, tem muito brócolis, tipo pré-pronta, você só vai cozinhar, só vai esquentar. O feijão enlatado já tá pronto, você só vai esquentar. Então, tem muita comida enlatada, tem muita sopa pronta, tem muito tudo pronto, você só vai esquentar. E aí, tudo que já tá pronto, tem conservantes, tem coisas, substâncias que não são saudáveis. Então, mas, vai depender de cada pessoa. Como eu falei, tem a minha amiga, que a família dela é super orgânica, compra as coisas só naturais na casa dela. É o seguinte, minha família come coisa pronta, mas ela já me disse, me dá a lista do que você quer, eu vou comprar e você come. Então, aqui tem muita coisa pré-pronta, mas você pode preparar a sua comida, você pode comprar a comida pronta. E, enfim, o que as crianças comem, ela também perguntou. Pra vocês terem a noção do cardápio de um dia, na minha kid de manhã, Ela acorda, ela vai pra escola, ela toma cereal, cereal com leite e um copo de suco. O suco é aquele kisuki de saquinho, que é fruit punch, que é tipo frutas vermelhas. E é kisuki. Então, ela come isso, vai pra escola. E aí, ela leva pra escola o lanche. O lanche e o lunch. O lanche, que é snack. E o lanche, que às vezes tem na escola, que é o almoço. Então, pra o lanche, ela tem... Ela leva fruta e suco. Pro almoço, meu ojo bota nuggets. E mais fruta, tipo cenoura. Às vezes, ela leva pepino. Então, eles adoram comer... Minha kid ama comer pimenta... Pimentão. Corta assim, ó. Pimentão, ela come no cru. Ela come pepino. Ela come brócolis. Mas pra escola, eles mandam mais frutas. E, tipo, o almoço é nuggets. Ou então, às vezes é pizza. Às vezes é fish stick, que é como se fosse nuggets, mas de peixe. É, o que mais? Mais ou menos isso. Quando ela tá em casa, na hora do almoço, o almoço pra eles é um lanche. Então, às vezes ela come bagels, que é pão. Com creme cheese. Às vezes ela come pizza. Ela come muito pizza. Minha kid leva pizza mais ou menos todos os dias pra escola. É... Mais ou menos isso. À tarde, quando ela chega, ela tem uns biscoitinhos dela. Aqueles goldfish, que é muito famoso. Que é uns biscoitinhos, assim, tipo chips. Ela tem umas pipoquinhas de saco. É tudo pronto já. Quase não prepara. Às vezes eu corto frutas, fruta pra ela. Sempre com suco, que também já é suco de caixinha. Suco de... Dificilmente eu faço suco pra ela no liquidificador, com fruta natural. Dificilmente. Acho que só fiz uma vez, porque eu fiz pra mim e dei pra ela. De manga. E à noite, que é hora do jantar, eu vou dizer pra vocês o que eu dou pra ela, que minha host me falou que eu posso dar. Ela come pasta, que é macarrão. Aqueles macarrões também já pré-prontos. Você só bota água, um pouquinho de sal e você espera cozinhar. E eu dou pra ela. E aí ela gosta com manteiga. Eu boto a manteiga... Desculpa. O macarrão já quente. Eu boto manteiga e derrete. E aí ela come. Às vezes, quando já tá pronto, vou esquentar. Eu esquento na panela, boto a manteiga. Fica mais gostoso. Porque a manteiga mistura no macarrão todo. Quando não é isso, é cachorro-quente. Dois cachorros quentes no pão. Com suco. Sempre com suco. E um vegetal. Ou uma verdura. Às vezes eu faço brócolis, pepino, cenoura. Às vezes tem purê de batata, que é mais feio. Dificilmente eu faço. Porque a Eva, ela gosta de comer essas coisas. Sopa, que é de lata. Se eu faço botar água. Misturar, esquentar, tá pronto. O que mais? Miojo, ela gosta também. Vai de casa criança. Pra beber, eu já tô fazendo as comidinhas mais diferentes. Eu já pego um... É porque é tudo pronto. Eu bebo comida tudo pronto. Mas pra mim aqui, às vezes eu dou ovo frito, que a Rocha mandou. Pra neném, faço ovo mexido, sem quase nada de sal. Faço purê de batata, ou feijão, que o esquento da... O de lata, ela diz que pode dar a bebe. Então, dificilmente eu cozinho pra dar. Tem um negócio que é abóbora, também. A gente cozinha e dá pra neném. O que mais? Porque ela já tem os potinhos de vegetais, de frutos. Então, já é quase tudo pronto. Então, a Eva come isso. Come pasta, ela come fish stick. A mesma coisa do almoço, ela come de noite. Sempre com legume. Ou pelo menos um legume. Ou pelo menos um brócolis. Ou brócolis. Ou pepino. Essas coisas sempre. Não tem muito mistério. É muito fácil. Graças a Deus. Porque eu nunca fui uma pessoa assim de cozinhar. Não sei cozinhar e não gosto. Gente, eu tô tendo algum problema. Porque eu tô cansando pra falar. Já me falaram que eu não sei respirar. Eu preciso respirar. Sempre que eu tô fazendo exercício. Quando eu tô conversando. Mas eu falo muito. Falo muito rápido. E acabo não respirando. Aí eu canso. Mas enfim. Eu tenho que pesquisar. Às vezes é algum problema isso aí. Minha mãe falou. Porque ela conversou comigo no telefone. E ela percebeu que eu tava cansando. Mas eu vou tentar falar mais devagar. A Liliane me perguntou. Se os 500 dólares pro curso. Se é por mês. Quem me dera que fosse por mês. Não. É uma vez por ano. 500. Se você estende o programa por 6 meses. São 250. Se você estende por 9 meses. Eu acredito que são 350. Não tenho certeza. Mas é anual. Não é mensal não. Se fosse mensal. Jesus. Tá de boa. A Manu perguntou. Se eu achei que foi difícil. Meu período de adaptação. Como eu falei num vídeo aí. Adaptação. Com a família e tudo. Foi até tranquilo. Com a área aqui. Foi tranquilo. A adaptação. Que até hoje. Eu acho que não me acostumei. É falta de amigos. Porque a gente sente falta. De ter uma galera. Pra você se adaptar. A viver na casa de outra pessoa. Você vai se adaptar. Mas você ainda vai viver sempre assim. Naquela coisa de nós. Queria estar no meu cantinho. Receber meus amigos. E como a gente fala. Eu e as meninas. A gente fala assim. A gente quer receber amigos em casa. E poder usar a sala. Não é receber as amigas. E ficar tudo enfunado. Dentro do quarto. Sabe. A gente quer que as meninas venham pra casa da gente. Mas a gente vai pra sala. Assiste televisão. Usa cozinha. De boa. Mas com a família aqui. É meio complicado. Você pode trazer suas amigas. A gente traz as amigas. E fica tudo no quarto. Então é meio complicado. Acho que é basicamente isso. Sobre a adaptação. É melhor você ver o vídeo lá. Que eu falei sobre isso aí. Porque eu já fiz no vídeo já pra isso. A Karen fez uma pergunta pra Josi. Que eu vou ler a pergunta dela. Aqui. E ela falou assim. Consegui uma família no Canadá. Mas lá não tem esse lance de ao pé. E eu também não tenho os requisitos para caregiver. Vou tentar o visto de turismo também. Para o visto de turismo. Preciso ter muito dinheiro em conta. Você conseguiu permissão. De quanto tempo aí? Como funciona a prorrogação? Prorrogação. Aí a Josi respondeu assim. Que não pediram nenhuma comprovação de dinheiro. Para o visto de turista em nenhum momento. Mas ela tinha. Caso eles pedissem. Para os Estados Unidos. O que importa é você comprovar que você tem raízes no Brasil. Que está indo realmente só para viajar. E só isso. Para pedir a extensão do visto. Dá para fazer online. Pelo mesmo site que você pede a troca de visto e tal. Sai 290. Tudo em relação aos Estados Unidos. Ela não sabe com relação ao Canadá. Não tenho ideia de como é para o Canadá. E que no aeroporto deram para ela o visto. O visto de 10 anos. Mas no aeroporto eles deram o máximo. Porque eles perguntam. Quanto tempo você vai ficar? Aí ela fala 6 meses. Aí eles vão perguntar por quê. Você vai justificar. Aí ela falou que. Eu não lembro. Eu não sei o que foi que ela falou. Mas ela deu lá a justificativa dela. E aí eles deram 6 meses. Mas eles podem não ir com sua cara. E chegar lá e te dar um carinho de 3 meses. Então. Mas o visto é para 10 anos. Com um período máximo de 6 meses. E aí você pode renovar por mais 6. E depois você não pode renovar mais. Você tem que ir embora. Esperar 6 meses. Para depois voltar. Se eu não me engano é assim. Essa foi a pergunta da Karen. Aí a Carolina perguntou. Quanto uma família paga para ter uma Alpeia? Eu estou aqui no site agora. Eu estou aqui no site agora. E é o seguinte. A família paga. Para ter uma Alpeia. 7 mil. Pela Cultural Care. 7.995 dólares. A partir do momento que ela tem um match. Não. Ela se registra primeiro. Paga 75. Quando tem um match. Que é quando fecha com uma menina. Ela paga 300. E o programa tem que pagar 7.995. E por semana ela tem que pagar Alpeia. 195.75. Por semana é para cada Alpeia. Agora. Quando estende. É o seguinte. Se Alpeia vai estender por 12 meses. A família tem que pagar 5.995. Se estender por 9 meses. A família paga 4.795. E se estender por 6 meses. A família paga 3.395. Foi o que minha família pagou. Mas. Eu falei. Minha host. Porque a Alpeia tem que pagar uma taxa de. Traste. Estou toda trabalhando hoje. Tem que pagar uma taxa de 367 dólares. Mas eu falei com a minha host. Que eu não tinha condições. Então muitas Alpeias queixam. Jogam queixam. E a família paga. E também. A minha família pagou. O plano de saúde. Que era mais 250. Porque eu falei para ela. Que eu não tinha condições. Se eu fosse ficar aqui. Se eu fosse gastar 250. Mais 367. Era o dinheiro que estava na minha conta. De poupança. Então. Minha host falou que não. Que ia pagar. E pronto. Eles estão dizendo aqui. Que dão um desconto. Se você receber uma nova Alpega. Dá um desconto de 950. Também. A Alpeia também vai pagar. Deve ser por isso que eles dão. Desconto. Basicamente isso. Aí a Cíntia. Perguntou. Sobre terremoto e furacão. Eu vou fazer um vídeo só para isso. Certo? Porque eu não quero fazer vídeos longos. Já tem 12 minutos. Então um beijo. Essas são as perguntas que eu tenho para hoje. Então graças a Deus. Acabei. Menos um. E eu vou agora. Desligar. E recomeçar um novo vídeo. Para vocês. E eu vou falar sobre. Vou só dar uma olhada na Baby. E aí. Eu vou falar sobre. Coisas que as Alpears aprendem aqui nos Estados Unidos. Vocês não perdem por esperar. Beijo e tchau.